mas ainda assim é um pouco difícil muito pela nossa falta de atores né tipo um assunto polêmico e você não que eu não goste dos nossos atores tipo eu acho os guris da maioria caras super bonitos e tudo mais mas eu achar bonito não é o suficiente pra eu ficar excitada com aquele cara entendeu tem que ter uma química, tem que rolar assim hoje em dia eu gravo com pouquíssimos atores tipo eu e o Tito a gente tava gravando e a gente gravou um, sei lá eu gravei com ele direto uns três e a gente cansa né mano quando a gente faz sexo tanto tempo com a mesma pessoa a gente dá um casamento praticamente né é quase um casamento o Capoeira é um cara que eu gosto muito muito de porque ele é um cara o Tito também são os caras mais delicados eles não são aquele britadeira é eles são e eles sabem como é que eu gosto do rolê então eles eles escutam eles escutam o que eu gosto não é todo ator que escuta o que a atriz gosta isso que você tá falando é verdade algumas colegas já reclamaram disso que as vezes elas falam antes com o ator e pedem certas coisas e na hora o cara meio que se emociona e esquece assim o que tinha combinado isso deles te escutarem porque eu acho que tem alguns atores que quando estão há muito tempo eles pegam vícios é o vício a mania o vício eles já são assim não é que eles queiram é que já é natural deles agir já é mecânico porque tu faz tanto tempo aquilo ali que já vira automático a britadeira e a cuspida nossa cuspida eu já falei mal da cuspida aqui já falei não cospe em mim que eu não sou a escarradeira terrível gente